E ainda bem que você chegou, porque hoje eu tenho uma mensagem do mundo espiritual pra você. Não passa esse vídeo, que essa mensagem é sua. A espiritualidade, através do baralho cigano, eu tenho certeza que vai dar a resposta para o momento que você está vivendo hoje. Então, fica comigo até o final, que essa mensagem é sua. O baralho cigano. Antes, eu vou acender aqui a minha vela, pra me conectar com a espiritualidade. E que esse axé, que ilumina nossos caminhos, ilumina o seu caminho também. E te dê saúde, vida e coisas boas. Vou acender o incenso pra dissipar aqui da minha volta toda e qualquer energia negativa. Que esse incenso possa chegar também aqui às cartas, pra você receber uma boa mensagem. Pra gente confirmar se essa mensagem realmente é tua, você pode confirmar aí na tua casa. Tu pode compartilhar essa mensagem. E se a quarta pessoa que aparecer no compartilhamento aí for um homem, essa mensagem realmente é pra você. O espiritual quer te dizer alguma coisa. E também pra me ajudar no meu trabalho, deixa um coração aqui pra mim. E coloca o teu nome completo e a tua cidade, que você está vendo esse vídeo, pra receber uma oração. Vamos lá. O que as cartas mostram. Pra quem não me conhece, eu me chamo Pai Sandro de Xangô. Aliás, cuidado, não caio em golpes. Todas as minhas redes sociais é arroba Pai Sandro de Xangô. Lá no Instagram também. Vamos ver aqui o que a carta mostra pra você. Você está vivendo um desgaste emocional muito grande. Você está enfrentando muitos obstáculos. Muita coisa na parte financeira com você mesmo. Você não está bem de cabeça. Tu tinha uma alegria de viver muito grande. E a carta mostra que o teu desgaste emocional faz tu tomar atitudes que não são boas pra você. Essas atitudes. Tu toma muitas atitudes no impulso. Muitas atitudes no calor da emoção. E essas atitudes te causam percas. E são percas bem significantes. Tanto no financeiro, quanto no emocional, quanto na parte familiar, quanto no sentimental. As cartas dizem que você vem, nos últimos tempos, enfrentando muitos obstáculos. É tipo matar um leão por dia. Isso é o normal de toda pessoa. Mas pra você, parece que um leão virou dez. Então é uma coisa por dia que você passa. Todo dia uma coisa diferente. Todo dia uma coisa... Mas não é novidades boas. São novidades carregadas. São novidades pesadas. As cartas mostram que o teu problema também, um dos teus problemas, a maioria das coisas que acontecem, vem da tua ira. Vem do teu temperamento. Não é ira. O teu temperamento é um temperamento muito difícil. E isso não é ruim. Isso cada um tem o seu jeito. Mas esse temperamento, que ao mesmo tempo te diz que tu é forte, que tu é posicionada, que você vai lá e faz o que acontece, faz você tomar atitudes no impulso. Atitudes com muita emoção. As cartas dizem que você tem que parar um pouco, centralizar. Não tomar atitude de cabeça quente. Tu tem que priorizar o que é melhor pra tua vida. Por mais que tu esteja no calor da emoção. Ah, eu quero isso. Ah, eu vou fazer aquilo. Para e pensa. Será que é o momento certo? Será que eu poderia... Será que não seria melhor ir pra esquerda? Do que pegar o caminho torto? Quem sabe nós vamos pra direita. Que nós vamos passar um pouquinho mais de trabalhos. Mas a gente vai chegar lá. Entende? Então as cartas hoje, o espiritual, dizem pra você cuidar muito da espiritualidade em si e também do lado emocional. Porque é muita perca. É muito desastre. É muito emocional. Então o emocional não tá bem. As coisas melhoram pra você. Tu tem o teu espiritual muito forte. Tu tem uma mediunidade muito forte. E a carta mostra que a espiritualidade... Por isso que tu tá vendo essa mensagem. A espiritualidade, ela vai te ajudar a sair desse lugar onde você está. A espiritualidade vem movimentando a tua vida. Só que a tua fé, ela tá um pouco abalada. Né? Porque tu começa as coisas e não termina. Tu tá sem vontade. E a espiritualidade, ela diz, que é pra você ter força. Que é pra você ter fé. Porque tu tem, ó... Mentores espirituais. E tu tem Deus acima de tudo com você. E tu já passou por coisas muito piores na tua vida. Muito piores. E todas as vezes, ou seja, por A ou por B, você acabou vencendo. E essa batalha que você está passando hoje, seja no sentimental ou na tua vida material, as cartas mostram a vitória. Mas tu tem que ser aliada ou aliado do espiritual. Colocar o espiritual na frente. Jesus à frente, paz e guia. Tu é um vaso de Deus. E tu tem força. Tu tem que acreditar em você. Acreditar que esse momento vai passar. Porque é que nem eu falei. Tu já passou por coisas muito piores. E tu está aí. Vivendo mais esse momento difícil. Mas lembra, cuidar um pouco do teu lado emocional. Priorizar a mente, priorizar a cabeça, centralizar a cabeça. E não tomar atitude de cabeça quente. Cuidado. Para e pensa antes de qualquer decisão. Tendo isso, as cartas mostram aqui, ó. Alegrias vindo pra você. Uma mudança positiva vem pra você. E vem. Vem com mudança. Mas tu tem que acreditar. Tu tem que ser forte. Tu tem que levantar a tua cabeça e seguir em frente. Começar e terminar. Porque tu é muito mais forte do que tu imagina. Entende? E o espiritual, ele está do teu lado. Procura ajuda. Pede ajuda pra alguém, enfim. Se tu se sente sozinho. Passa a tua oração. Passa a tua oração e ache forças. Porque lá no final, vem muitas alegrias pra você. É essa a mensagem hoje do espiritual. Cuida do teu lado emocional. Cuida pra não tomar decisões de cabeça quente. E se alia ao espiritual. Que o espiritual vai te ajudar a vencer. Vai te dar mais força do que tu já tem. Acredite. Tudo vai ficar bem. Deixa um coração aí pra mim. E se tu precisar. Me chama no WhatsApp. Que lá eu sempre tenho uma palavra amiga pra você. No WhatsApp está aparecendo aí pra você. Gratidão. Amém. Axé. Shalom. Até uma próxima, se Deus quiser. Axé.